Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, você tinha os treinadores, né, Zé Lemão, você tinha o Toto, você tinha essas figuras, né? E eles organizavam os campeonatos mirim, pré-mirim, juvenil na cidade. Existem ainda esses campeonatos na cidade, dessas categorias, ou só tem hoje, por exemplo, o futsal para adultos ou coisas do gênero assim organizado? Nós temos campeonatos na cidade para as categorias menores, de uma quantidade pequena, infelizmente precisaríamos ter mais. Pessoas igual estas não temos mais, tá, fazia por social, por socialização, né, por bondade. A maioria das escolinhas hoje em dia são pagas, né, a grande maioria mesmo, 90%. É lógico que nós temos as escolinhas da prefeitura, né, que a gente oferece nos bairros. E aí é um trabalho social, grátis, né, mas os campeonatos nós precisaríamos ter mais e uma organização melhor de categoria de base. Nós estávamos criando essas categorias de base em 2000, nós começamos, perdão, em 2020, né. Quando nós começamos, infelizmente, veio a pandemia, nós paramos. E a gente pretende voltar ano que vem através da Secretaria de Esporte, ter o Sub-11, 13, 15, 17, para jogar a Liga Paulista também, Copa Paulista. E até porque você cria novos craques, né, você revela novos jogadores, você dá um novo cenário, uma nova perspectiva, né. Eu achei que tivesse esse cenário na cidade, porque isso daí, como eu te falei, o futsal é um esporte muito praticado em Araraquara. Então, não só em Araraquara, mas no Brasil todo, porque é mais fácil você arrumar 10 para jogar uma partida de futsal do que você arrumar 22 para jogar uma partida de futebol de campo, né. Então, isso daí dá uma diferença. Então, eu achei que isso tivesse organizado ainda, que tivesse esses campeonatos. Então, hoje, em Araraquara, você não tem essas ligas menores? Ou se tem, funciona de forma muito... Precisamos melhorar. Temos poucos jogos, poucos campeonatos. Nós teremos que ter muito mais, teremos que ter de fevereiro a dezembro, mas infelizmente não acontece. E o futsal é muito praticado até por uma situação simples, né. Você vai em qualquer escola e tem uma quadra, né. E você não vai em qualquer escola e tem um campo, né. Então, imagine quantas escolas nós temos aí pelo Brasil, né, com uma quadra dentro dela. Não, só daí para praticar futsal, vôlei, basquete, né. Mas é mais difícil a gente ter um campão, uma disposição, como você falou, 22 pessoas, né. E me diga uma coisa, como é que a prefeitura, através da Fundo Esporte, hoje, atua no sentido de ajudar o desenvolvimento do futsal? Tem alguma coisa, tem algum projeto, alguma coisa assim? Temos vários projetos nos bairros, né, com escolinhas de socialização, no qual a gente oferece, né, professores, bolas, todo o material necessário, mas voltado para a socialização. É muito interessante, juntando todas as modalidades, nós temos, acho que, mais de 7 mil crianças que participam dessas escolinhas da Secretaria de Esporte. Mas nós precisaríamos ter as equipes de treinamento, como a gente fala, né, de competição, para o ano que vem a gente captar esses talentos nessa socialização. Então, você vai no bairro do São Midei, lá nas escolinhas tem dois garotos bons, vamos pegar os dois. Nós temos, no Parque São Paulo, mais um, vamos pegar, no Parque das Laranjeiras, temos mais três. Nós precisaríamos recrutar esses garotos. E você vai formando, Tim, você vai formando, vai revelando essas figuras, né? Perfeito. A gente, é importantíssimo o trabalho social para a gente formar caráter, né, mas também, depois a gente tem os atletas para competição, porque até estimulante para o garoto que vai fazer a escolinha no bairro, né, e falar, nossa, se eu estiver melhor, se eu tiver condição, se eu treinar. Ou tem uma situação ali, dá para... Talvez o professor me escolha, né? Eu acho que esse incentivo para a criançada, eu acho legal. Legal, muito bom. E sempre tem um ou outro que se destaca, né? Que é gratificante esse trabalho social que você comenta, que você sempre vai ver um que vai sobressair aos outros. Sem dúvida. Dó, eu não tenho estudo nenhum que comprove a minha teoria, mas o Brasil sempre formou muita base. Nós fomos várias vezes campeões do mundo de futebol, de futsal, e a gente tinha muito talento na rua, quando que a gente ficava brincando na rua, nos campinhos. E de 10, 15 anos para cá, veio o computador, veio o celular, veio os jogos, né? Não estou falando que não tem que ter. Mas tirou essas crianças. E a gente começou a ter mais dificuldade de achar o produto brasileiro, que é o Vinícius Júnior, que é o Rodrigo, que é o Neymar, jogadores de dibre, né? A gente teve seleções nossas, como foi a do Dunga, uma seleção muito mais robotizada, né? Da Copa passada, tirando o Neymar, uma seleção um pouco mais robotizada. Este ano, não. O Tite mudou um pouco o estilo. Então, eu acho que a gente captava muito esses garotos, como você falou, né? A gente não precisava nem correr atrás. Eles achavam a gente. Então, era muito cômodo para o Brasil, 10, 15 anos atrás. E isso daí mudou agora. E foi comentado que, antigamente, o pessoal levava o produto do Brasil para fora, e hoje o Brasil precisa ir buscar lá fora algo para voltar às origens. Eles têm comentado muito nos programas esportivos, principalmente o fato do centroavante. Os europeus não tinham, levavam do Brasil. Hoje, o Brasil não tem, porque os que foram embora não tiveram, não formaram. E tem tudo dentro disso que você comentou. Sim, nós passamos isso daí no futebol. Nós passamos no futsal. No futsal, há vários anos atrás, o Brasil campeão de tudo. Entendemos que nós não precisávamos mais do pivô de referência. E começamos a querer fazer o jogo em quatro. Começamos a copiar Espanha, Portugal, Itália. E eles começaram a importar os pivôs nossos. Fernandão e assim por diante. E eles começaram a ser campeão do mundo. Eles ficaram mais fortes que a gente. E a gente não formou mais. Aí a gente ficou com uma lacuna de quatro a oito anos. Tivemos jogadores na referência de pivô, jogando até mais velho, né? Quarenta, quarenta e dois anos, por essa falta. Começamos a formar novamente agora pivôs de referência, pivôs enfincados. O centroavante caiu na mesma situação. Infelizmente, a gente teve puta careca, Romário, Ronaldo. E hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade. A gente leva um Gabriel Jesus na última Copa e coloca o rapaz para correr atrás de lateral. O Neymar tem uma situação melhor. É surreal pensar um centroavante brasileiro correndo atrás de lateral.